Bom dia, flores do dia! Apareceu a Margarida, tô aqui, gente, com essa carinha. Estou gripada. Tomei aquela vacina da gripe e fiquei gripada. Vocês acreditam? Então aí é ruim, né? Porque a gente não tem remédio pra tomar. Mas vou começar mais um vlog pra vocês, né? Já falei pra vocês que eu vou aparecer aí na medida que dá. Então não me abandona, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like do amor. Porque algumas mudanças já começaram a acontecer aqui. Então se eu fosse você, não me abandonava, hein? Eu vou compartilhar tudo com vocês. Olha, olha, e não me abandonem. Então já estou aqui no quarto. No último vlog eu mostrei pra vocês que nós já fizemos algumas mudanças, né? Já passamos a penteadeira pra cá. E do lado de cá ficou a cama. E aí eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer aqui hoje. Nós já afastamos a penteadeira pra cá. Ignorem a bagunça, tá, gente? Porque a minha casa tá amazona. A montagem de um móvel, o que faz o ser humano. Ai, tô ofegante. Aí afastamos pra cá. Ficou esse espacinho? E aí nós vamos montar esse móvel que chegou. O montador já tá chegando. E é o quê? A cômoda do Arthur, gente. Isso mesmo. O Arthur ganhou uma cômoda linda. E aí nós já vamos montar, porque ele já tá recebendo os presentinhos dele. Então a gente já vai colocar no lugar certo. Já aqui, já dá pra vocês terem uma noção de como que vai ficar o meu quarto, ó. Onde tá a penteadeira, ela vai sair daqui a pouco, tá? Eu não vou tirar ela agora, porque eu tenho um bom tempo ainda até eu conseguir mexer nessa parede, decidir o que eu vou fazer, escolher a decoração, o tema, enfim. Então ela vai ficar por aí, por enquanto, mas depois no lugar dela vai a cômoda, tá? Então nesse lugar vai ficar a cômoda. E nesse lugar que parece ser pequenininho, mas já é a medida certinha, vai encaixar o berço, ó. Aí o berço vai ficar mais ou menos aqui, ó. Encaixadinho ali. Então teremos este espaço todo. Tá vendo? O berço ali. E aqui ficou um espaço pra passar tranquilo. E assim, gente, deixa eu virar pra mim. Nossa, fiquei contra a luz, peraí. E assim, muita gente fala, ai, mas vai ficar apertado e tal. Gente, eu tenho que me virar com o que eu tenho, né? Então, é isso que a gente tem pra hoje. Tem lá o cantinho, onde era sacada, onde era home office. Tem muita gente falando pra eu fazer o cortinho dele lá. A gente realmente pensou em fazer lá, porque praticamente tá tudo pronto, né? Era só montar os móveis e colocar a decoração. Só que, gente, vai ficar muito apertado. O berço vai encaixar certinho, assim, no buraquinho, sabe? E pra eu pegar ele, eu teria que, tipo, pegar de cantinho, assim. Pegar ele na cabeceira do berço, pegar ele e tal. Eu achei que não ia ficar legal. Aí a gente pensou em quebrar a parede, aumentar aquele cômodo. Mas, gente, eu tenho outros planos pro futuro, né? Que pertencem a Deus primeiro. Então, não adianta eu querer ficar fazendo obras mirabolantes aqui, porque, enfim, né? Então, assim, a gente vai fazer isso. Eu já vou montar a cômoda dele. Daqui a pouquinho o montador chega. E eu vou mostrando um pouquinho pra vocês do meu dia. Fica aqui com a gente, tá bom? Bom, gente, enquanto o montador não chega, eu vou dar um jeito nessa pia. Sim, jantamos ontem. Eu não tive coragem de lavar a louça. Então, eu já vou lavar, porque daqui a pouco eu tenho que fazer almoço. Porque as crianças vão pra escola, o marido trabalhar. Então, precisa tá tudo nos trinques aqui, né? Pra fazer o almoço. Então, deixa eu correr antes dele chegar pra lavar essa loucinha. Transcrição e Legendas a Deus. Can't get a hold of my obsession I just want you in my possession Olha quem chegou do balé Dá oi Mostra seu look Olha Um look bailarina E o montador chegou também Aproveita que eu estou gravando e já falo um oi Oi Eu vou lá gente Depois eu continuo aqui Porque a pia está quase limpinha Já E vou Mississippi Música 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 Only care about your soft skin Cause we're still sleeping in my There's a new part of me The part I want you to see You haven't seen the best of me I know You can try to fool yourself Like you love somebody else But you and him will never feel The way we go Ooh, ooh, ooh I wanna take you out Ooh, ooh, ooh Show you what I'm all about Ooh, ooh, ooh Make up of what we lost Tonight is the night that we're gonna party up I don't care about you and him I don't care about what has been I only care about your soft skin Cause we're still sleeping in my I don't care about you and him I don't care about what has been I only care about your soft skin Cause we're still sleeping in my Música Se inscreva no canal Bom gente, pia limpinha Lavei tudo Com... Ai, sapole Isso aí, com cif Gente, ali tá uma bagunça Pra montar um móvel a casa virou uma zona Mas é porque a gente tá se organizando Aqui o fogão também tá limpinho Na correria tirei uma salsicha do congelador Vou fazer um macarrão com salsicha Não briguem comigo Eu nem comi salsicha ainda nessa gestação Mas é porque eu tinha que cozinhar feijão E eu esqueci Não dá mais tempo Então vai ser macarrão com salsicha mesmo hoje Senão eu vou atrasar todo mundo Então ficou tudo limpinho Agora eu vou ver lá como que tá Fui lá agora há pouco Já tá quase terminando E agora eu vou ver o toque final 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 Bom amores Já terminou de montar a cômoda lá Eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Já tô com o meu almoço aqui adiantadinho Tá aqui a salsicha Tá aqui a salsicha cozinhando E o macarrão Se tiver pronto eu mostro pra vocês E daqui a pouquinho eu já mostro também A cômoda como ficou Eu já falo pra vocês onde vai ficar Tudo certinho Então bora Porque já são ó 11h35 Daqui a pouquinho as crianças tem que ir pra escola O marido vai trabalhar E aí eu tenho o resto da tarde pra me organizar Embora eu tô com sono gente Olha Falam que depois dos 3 meses passa Mas aqui não tá passando nada gente Aqui Pera aí Se você tá grávida E depois dos 3 meses as suas coisas passaram Gente aqui não tá passando nada Sabe Os enjôos deram uma boa melhorada Graças a Deus Em vista do que tava Tá ótimo Mas O sono A indisposição ainda sabe Predomina neste ser humano Inclusive neste momento Estou passando bem mal Estou com tremedeira Mas acho que também é porque Tá na hora de almoçar né Eu tô almoçando bem Esse horário mesmo Entre 11h30 Antes do meio dia Eu já sei que eu vou começar a passar mal Aí eu já almoço Então Como hoje eu me atrasi um pouquinho Daqui a pouquinho eu vou almoçar E aí eu já mostro pra vocês A cômoda como ficou linda Gente eu tô encantada E fiquem tranquilas Que eu vou falar tudo Tá Vou falar onde que compra Qual modelo Então quem quiser comprar igual Já vai saber rapidinho Daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês Todos os detalhes Tá bom Bom meninas e meninos Macarrãozinho pronto Olha que delícia Olha que delícia Nós vamos almoçar Já são ó Vai dar meio dia já Então deixa eu mostrar aqui pra vocês A cômoda Vamos comigo Vendo toda a bagunça da minha casa Tá tudo uma zona mesmo Tudo fora do lugar E aí chegando aqui Tcharam Esse é o móvel Que estava ali Para ser montado Olha gente Ela não vai ficar aqui Tá Ela vai ficar aqui E ali vai ficar o berço Mas como a gente não comprou o berço ainda Não vamos comprar agora Porque tá muito cedo E tá chegando os presentinhos dele Então a gente preferiu optar agora Só pela cômoda Ele ganhou a cômoda E aí depois Eu compro o berço do mesmo modelo Então vamos lá Deixa eu mostrar por dentro Ó Ela tem esse estilo de abertura Tá vendo É um branco fosco Achei muito bonita E aqui dentro Eu gostei porque tem a opção De pôr o cabide E tem essa prateleira Se eu quiser Eu tenho a opção também De tirar ela E as gavetas Ó É com aquelas corrediças Telescópicas Que aí corre Sabe E é bem grandona São três gavetas Bem fundas Ó É pequeno Pra guardar tudo Eu acho que sim Mas é o que tem pra hoje Né Então eu vou ter que me virar E comprar menos Né É assim que a gente faz E ela é Dois tipos de MDF Né Esse MDF branco Na frente E em cima Esse Essa madeira Bem ó Bem grossa Ó Eu creio que seja MDF Né Revestido Mas ó Então Essa Essa cômoda Gente É o modelo Tel Tá Então é facilmente Encontrada na internet Porém O lugar mais em conta Que a gente achou Foi na lojinha Lojão do baixinho Tá Eu vou deixar aqui pra vocês O Instagram deles Essa aqui foi comprada Na loja de Itaquera Com a Cris Vendedora Cris Maravilhosa Maravilhosa Procura a Cris ou a Kelly Fala que viu aqui no canal Quem sabe rola até um descontinho Né Não tô dando certeza Mas vai que cola E vocês encontram lá Tá A faixa de preço dela Entre 650 Até 800 Dependendo da loja Tá gente Mas ela é maravilhosa Porque ela não é uma cômoda De bebê Né Ela é uma cômoda Que dá pras duas coisas E o mais legal Que mais me encantou Porque era o ponto de partida Que eu queria Pros móveis do bebê É que é pé palito Ó Então ela é bem bonita Ó Ali tem uns fios Né Ignorem os fios Então ela é assim Pé palito Ó Eu achei ela maravilhosa Super moderna Super funcional Tem o berço Combinando E o guarda roupa também Então futuramente né Se a gente mudar de casa Enfim Tiver um quartinho Só pro Arthur Aí a gente compra também O guarda roupa Combinando Que é divônico Gente Se eu tivesse onde colocar Com certeza eu teria comprado Mas Ainda não deu Né E essa é a cômoda E aí eu vou começar A organizar as coisas Dele aqui Tudo bonitinho Mostrar pra vocês Bom gente O marido tá ali ainda Que ele vai almoçar agora Pra ir trabalhar Bom Acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui agora Porque ainda não vou começar A guardar muita coisa nela Porque as coisas que eu comprei Pro Enem Eu fiz uma comprinha bem básica Um site muito legal Muito em conta Que eu quero compartilhar com vocês Eu creio que chegue hoje As coisas Mas até agora não chegou Então Vai ficar pra um próximo vídeo Eu mostro pra vocês As coisinhas que eu comprei E já guardando aqui na cômoda Aí muita gente vai falar Nossa Mas é muito cedo Pra você já ir comprando as coisas Tipo móveis Mas gente Eu preciso me organizar Minha casa é um ovo Então se eu for começar A acumular as coisas Pela casa inteira Eu não gosto Então já vou começar A colocar as coisas No lugar certo Dá tudo certo Tudo certo Agora nós vamos almoçar Agora nós vamos almoçar Eu vou encerrando esse vlog Por aqui Agora tarde eu vou ver Se eu descanso um pouquinho E ver se eu organizo A bagunça da casa Porque pra montar o móvel Parece que passa um furacão Na casa inteira E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Já aguarde e já se inscreva Pro próximo vídeo Porque aí eu vou mostrando Cada detalhe que vai mudando Aqui pra vocês Tá bom? Não esquece o like do amor E acompanha lá no Instagram Porque lá de primeira A gente posta tudo Tá bom? Fiquem com Deus Tchau, tchau Dá tchau amor Tchau Tchau